Conexão Itajubá está recebendo aqui nos estúdios da Rádio Panorama o secretário municipal de administração André Alves, secretário, é um prazer recebê-lo, bom dia. Bom dia Otávio, bom dia os ouvintes da audiência do Conexão Itajubá da Rádio Panorama, é um prazer também estar aqui Otávio para falar um pouquinho da nossa pasta. Pois é, e a sua pasta, aliás, a Prefeitura está abrindo um processo seletivo para 21 cargos temporários, né? Então, algumas pessoas até ligaram aqui para nós, pedindo essa nossa conversa, para que fossem esclarecidos alguns pontos sobre isso, porque o processo seletivo, secretário, fala em cargos temporários, então vamos, e no edital diz que é um processo simplificado, então vamos por partes. Exatamente. Vamos explicando para as pessoas o que é um processo simplificado. É, vamos lá, na administração pública a gente tem a forma de você trabalhar no município através de um processo seletivo que pode ser um concurso público ou um processo seletivo simplificado, tá? Então, qual que é a diferença aqui do simplificado? Simplificado você faz ele quando você quer ter preenchimento de vagas de caráter temporário. É, essa temporalidade, ela vem em cima da necessidade do município de preencher aquele cargo com alguma velocidade, ou melhor, com maior velocidade do que fosse um concurso público. O concurso público, eu tenho prazo de execução, para executar um concurso público, ele vai de três a cinco meses. O processo seletivo... É lento, né? Ele é lento porque eu tenho que obedecer, é, toda uma temporalidade, você tem que, é, publicar o edital com um mês, é, de publicidade, para depois começar as inscrições, o pessoal também tem um tempo maior para estudar, mas de qualquer forma, um concurso público, você também ganha a estabilidade, você se torna um servidor público efetivo, quer dizer, você só vai, é, perder aquele cargo que você conquistou através do seu mérito, se você cometer alguma, algum erro grave de disciplinar dentro da prefeitura, que pelo contrário, você teria um emprego, né? Pelo resto da sua vida. O temporário, não. Temporário, eu consigo, é, é, através dessa ferramenta, preencher a minha necessidade, já, com maior velocidade que eu, por exemplo, esse processo, ele gerou em torno, vai gerar em torno de dois meses, né? O concurso público seria seis meses. Nesse ano eleitoral, eu até noventa dias antes da eleição, eu também não posso fazer nomeação, então, a decisão de fazer o processo seletivo simplificado foi por isso, porque era da necessidade e da velocidade. Esse cargo, esses cargos têm que ser preenchidos antes do processo eleitoral começar. Exatamente, noventa dias antes da eleição, então, também foi uma das, coisas. Também, eh, eu não posso deixar de deixar aqui a nossa opinião pessoal, eh, foi encaminhado, ou tá sendo encaminhado pelo presidente da república, eh, o congresso, uma ideia de reforma administrativa. E lá ele pretende modificar algumas coisas com relação a esse vínculo funcional dos servidores públicos. Então, a gente também, até por prudência, eh, preferiu fazer esse simplificado pra esperar essa legislação. Porque a ideia é sim acabar com uma parte da estabilidade dos servidores públicos em todas as esferas, federal, estadual, municipal. Então, essa é a explicação do simplificado. Agora vamos ao que que é o temporário. Temporário, eh, eh, é aquele indivíduo que não é definitivo ou ele tem um prazo, ele é contratado por um determinado prazo, depois encerrou o contrato, ele vai embora. Isso, isso mesmo. Nós temos uma lei municipal que reza isso, que fala sobre a temporalidade no serviço público e o que que ocorre? Eu tenho dentro desses quadros aqui dos cargos, depois a gente fala, eu tenho eh, contratos que pode ser de um ano mais seis meses e contratos que pode ser de um ano mais um ano. Então, o máximo desses contratos são de dois anos. Mas existe dentro disso a possibilidade dessa pessoa, ela ser efetivada? Não, não. Através desse procedimento, não. A área teria que fazer um concurso público. Mas como é que é um cargo que você ocupa dois anos depois o o a pessoa sai o o o o e mas o cargo fica aberto? O cargo fica aberto. Mas não havia necessidade dessa função? Sim, é por isso que você faz um outro concurso público, outro processo. Ah, depois você faz um outro pra. Exatamente, é. A gente Itajubá até se destaca entre as cidades aqui da região que a gente tem o maior quadro de efetivos. Sim. Né? Hoje a prefeitura tá com mil setecentos e cinquenta efetivos, mas dos entre duzentos e cento e oitenta pessoas níveis aposentados, no total de mil novecentos e cinquenta pessoas na Folha, que faz um número de sete milhões de reais mês. Sim, de aposentados? Não. De efetivos e aposentados. É, é, mil setecentos e cinquenta efetivos, tá? Aí depois você tem pensionistas e aposentados. Hum. Aí você vai dar, é, mil novecentos e cinquenta, que isso é igual a sete milhões de reais mês e você faz o cálculo aí anual. Agora, secretário, então, só pra 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 eu entender direito, essa tempo, vamos botar um exemplo prático. Você contrata, sei lá, um agente administrativo. Sim. Então, daqui um ano e meio. Daqui um ano e meio. Ele tá exonerado automaticamente. Na verdade, ele já assina o contrato temporário. Tá. Mas e aí, ele, ele, essa função, ela se extingue daqui um ano e meio? Não. Um exemplo, eu tenho lá, é, cargos criados lá, exemplo de agente administrativo, que não é o caso desse concurso. Mas, por exemplo, agente administrativo, eu tenho lá criado duzentos cargos. Hum. Eu tenho ocupado cento e trinta. Eu tenho setenta vagas ainda. Vamos supor que eu faça um concurso e ponha vinte agente administrativo pra pra trabalhar. Hum. Encerrou o contrato, não fez nem processo simplificado, nem concurso público. Eu mando embora aquele vinte e depois eu tenho que fazer um outro processo pra poder colocar esse pessoal. Então, aquela pessoa que tava lá, ela é mandada embora? Sim, sim. E se ela quiser continuar, ela tem que fazer outro concurso? Sim, exatamente. Na verdade, é, aqui em Itajubá, nós tínhamos um problema com isso na Secretaria de Educação, com professores. Por quê? Esses professores, eles, eh, acabavam com relação à comunidade onde eles trabalhavam. Sim. Vínculos, aquela coisa toda. Isso. E o contrato acaba no meio do ano. Hum. Aí, de repente, você até pra tirar aquele professor lá, tem gente, vai, vai na justiça, vai na rádio, pede, pelo amor de Deus, mas a gente tem lei que tem que obedecer. Então, por exemplo, no quadro de magistério, a gente não tem essa figura do contratado, tá? Por exemplo. Mas se faz também muito essa questão do contrato para que se organize um concurso público, com calma, né? Se faça, né? As análises, se tiver necessidade, erraia necessidade e realiza. Olha, aqui em cima do que a gente tá conversando, já veio aquela questão que eu levantei. Não existe chance do, do temporário ser efetivado? Nenhuma. 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 A não ser que venha uma lei federal. E mude. E determine. Aí o município vai obedecer aquela lei. Mas fora isso, nenhum. O secretário, estão perguntando aqui também, no WhatsApp, que cargos são esses? Ah, sim. Bem. A relação de cargos, que é a nossa próxima pergunta. Até colocou a colinha aqui na frente, que é bastante cargos, né? Os interessados, eles vão entrar ou no site da prefeitura ou da empresa que ganhou o certame licitatório, que é RBO, concursos públicos, tá? Ou no site da prefeitura, que é o itajobar.mg.gov.br, lá eu vou ter o edital, que ele explica todo o processo, do começo ao fim, né? Todas as dúvidas a gente entende que tá ali no edital. Mas, de qualquer forma, a gente tá à disposição. Os cargos, são dez cargos de agente comunitário de saúde. Só que esses cargos de agente comunitário, eles são diferentes, que é assim, eu não contrato dez agentes, levo pra secretaria e vejo pra onde que vai colocar, não. Eles são por zonas ou por bairros. Então, por exemplo, eu tenho agente comunitário de saúde na avenida, eu tenho agente comunitário pra atuar lá no SF do Caique, eu tenho agente comunitário pra trabalhar no Jardim das Colinas, Nossa Senhora de Lourdes, agente comunitário pra Piedade, pro Reborjão, pra Varginha, Vila Isabel, os que vão atuar na zona rural 1 e 2, tá? Esses são agentes comunitários. Eu tenho também uma vaga pra cozinheiro, tá? Na Secretaria de Educação, pra necessidade que, assim, por exemplo, eu tava preenchido, tava tudo certo. No final do ano, governo do Estado de Entendimento com o prefeito, Rodrigo, que é até bom lembrar aqui, é aniversário, eu deixo aqui os parabéns ao nosso prefeito, na data de hoje, tá fazendo 45 anos. Feliz aniversário, prefeito. Cozinheiro, por exemplo, a gente fechou com o Estado do convênio e a Secretaria agora assumiu o controle e a gestão do Rafael Magalhões. Então, necessitei de, agora, extraordinariamente de mais um cozinheiro. Por isso que ele entrou nesse simplificado. Eu tenho cargos, por exemplo, de eletricista, eu tenho uma vaga de motorista e técnico de enfermagem, são duas. Esse motorista, se não me engano, é pra obras, eletricista também pra obras, técnico de enfermagem, seria pra equipe de estratégia de saúde da família. Eu tenho cargo, tipo, enfermeiro, pra atender lá a Secretaria de Saúde. Uma vaga de engenheiro civil, que é pra, essa aqui é pra Secretaria de Planejamento. Uma vaga de especialista de educação, que é pra também atender demanda nova, que pintou pra Secretaria de Educação. Professor de Educação Física, pra Secretaria de Educação e profissional de Educação Física, pra esporte, lazer, devido agora a nova gestão, a abertura do antigo ITC, agora praça de esporte. Então, os cargos são esses, requisitos mínimos de provimento, pra não ter que falar de todos, estão lá no edital, assim, tá tudo bem explicadinho, existe a taxa de inscrição, como eu falei, é uma empresa que ganhou certame licitatório, né, pra organizar isso, isso é tudo feito online, né. Quer dizer, não é a Prefeitura que faz o setor? Não. Não. Ela terceirizou esse exercício. Ela terceirizou, exatamente. A gente terceirizou pelo volume, né, quando eu tive o 1, o processo 1, que foi um processo, o 01 de 2020, fomos nós mesmo que organizamos. Qual que era o objetivo? Enfermeiro e médico, né, então, só título, só análise de título, sem prova escrita. Secretário, existe um prazo pra essas inscrições? Existem, existe esse, eu toquei com o cronograma, ela iniciou dia 21 de fevereiro, encerra, agora dia 6. Se não me engano é sexta-feira. Sexta-feira. Sexta-feira, agora dia 6, encerra esse prazo de inscrição. É, no dia 22, é o dia provável da prova. Dia 22, já desse meio. É uma prova de, 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 um processo seletivo. É, é uma prova escrita, né, tá? Pra alguns cargos, tem a obrigatoriedade, se cruza título e prova escrita, né, esses cargos mais na área de saúde. Sim. Tá? Mas como eu te falei, os interessados vão pegar isso com maior riqueza, lendo o edital. Aham. E tem pessoas, Otávio, que leem o edital, acho que não leem, liga lá o dia inteiro pra gente, perguntando como é que eu faço isso, como é que eu faço aquilo, tá tudo lá no edital. Agora, esse concurso é assim, é passou, entrou? É, a ideia é fazer admissão imediata, né, soltei a lista de aprovados, tem um prazo lá de recurso, né, e todos esses prazos de recurso eles também continuam, né, a pessoa não concordar lá ainda com o recurso, das provas, né, de qualquer coisa dentro do... Mas o prazo pro concurso é de quanto tempo? Do processo seletivo, dois meses. Dois meses? Dois meses, pra mim terminá-lo, né, eu já iniciei. Então não tem esse negócio de, às vezes, a pessoa paga lá a inscrição e não tem o concurso aí, ah, mas essa parece ser... Não, não, o que que tem é o seguinte... Porque tem alguns concursos federais que são assim, né, ah, vamos fazer pra você, por exemplo, concurso pra marinha, ah, mas esse... Mas essa lei de relação alterou, eu sei o que que você tá falando, é que antigamente, eh, alguns municípios, alguns entes, eles usavam essa questão de concurso público pra fazer caixa, por incrível que pareça. Exatamente. Eles faziam lá, de repente, 50 mil pessoas pagando 100 reais, e não contratava ninguém. Não contratava ninguém. Então teve uma determinação, acho que foi o Supremo Tribunal, faz uns 4 anos, determinando o seguinte, você botou lá, você tem obrigatoriamente que admitir, é porque você tá precisando, né, pra que não se crie esse tipo de coisa. Sim, sim, mas nesse caso faz o concurso, passou... Essa, por exemplo, a maioria aqui é uma vaga, é início imediato. Ok. Ok. Isso é necessidade, assim, todos esses secretários vêm pedindo, foi pedido no final do ano, tanto todo mundo precisando urgente dessas pessoas. Secretário, então tá aí, eh, bom, lembrando que, como já o secretário André bem mencionou, as vagas, eh, as inscrições se encerram sexta-feira. Sexta-feira, exatamente. Então tá aí. É só feita lá, voltando aqui, na RBO Concurso, botar lá no Google RBO Concurso, ou no site da Prefeitura. Eu tenho lá esse edital, né? É, nós vamos colocar o link desse edital, nessa matéria com o secretário, então no final da tarde, até o final da tarde, essa, essa, esse link já vai tá disponível pra você no site Conexão Itajubá. Secretário, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, estamos lá à disposição no 36921730. 36921730. E Secretaria de Administração. E aí, você pode ligar lá pra tirar as suas dúvidas. Esse é o secretário André Alves, participando aqui do Conexão Itajubá, nas ondas da Panorama.